Além da beleza, cuidar das unhas virou sinônimo de saúde, né? O número de procedimentos para esse cuidado aumenta a cada dia e a procura também, né? Há muitos benefícios em manter as unhas bem cuidadas. Um deles é deixar a pessoa mais confiante e com a autoestima mais elevada. Ih, então tô vascado. Vamos dar uma olhada aqui. Manter as unhas bem cuidadas é algo que vai além da beleza. É uma maneira da mulher demonstrar o autocuidado. Ana Júlia, de 14 anos, é bem vaidosa. A cada duas semanas, ela gosta de fazer as unhas. Ela conta que cuidar de si é um ato de amor. Eu acho que é muito relaxante, não só pra você, mas também é um cartão de visita pra as pessoas verem que você cuida de você mesmo e que você não é desleixado e descuidado, mas que você pode ter um pouco de tempo pra você poder cuidar de si mesmo. A profissão de design de unhas vem ganhando destaque no mercado. São vários modelos de alongamento e desenhos que vão do clássico ao romântico. Angélica, que trabalha há cinco anos neste setor, explica que por dia costuma atender, em média, dez clientes. Varia de cinco a dez clientes por dia, dependendo do trabalho. Se for uma extensão, por exemplo, são oito extensões por dia, alongamentos. Mas se for atendimento tradicional, pé e mão, pode chegar a doze clientes. Tem alongamento em tips, que é um plástico ABS que é colado sobre a unha. Tem um alongamento com a fibra de vidro, que são polímeros de fibra, que a gente cola também sobre a unha e faz o molde da unha. Existe o alongamento em molde, que coloca um plástico ou um papel por baixo pra poder fazer o desenho das unhas. E também é possível colocar o gel sobre a unha natural pra poder deixar essa unha mais firme, mais espessa, pra ela poder crescer melhor. A decoração dura mais tempo. Precisão e delicadeza. Fabiane é design de unhas há oito anos. A especialidade são as unhas de gel moldado. A profissional explica que, geralmente, a durabilidade deste modelo é em torno de 30 dias. Por isso, preservar a saúde da unha na hora da manutenção é algo fundamental. Hoje em dia a gente preza muito pela saúde da unha, não é só mais embelezar as unhas, né? É você priorizar não ter fungos, priorizar ela estar sempre bonita, sempre muito bem pintada, então sempre muito bem apresentável também, né? Hoje, o maior cuidado que a gente tem que ter é, primeiramente, na hora da aplicação do produto. Então a gente tem que sempre tirar muita oleosidade, estar sempre muito bonitinha, com todos os produtos corretos pra que não tenha infiltração. E também um ponto principal é não ter o costume de pôr na boca, porque a saliva faz com que aquele produto descolhe do seu leito da unha. De acordo com a design de unhas, no último ano, a procura pelo serviço aumentou em média 60%. Ela acredita que o trabalho está sendo cada vez mais valorizado e reconhecido. Antes as mulheres faziam muito unha toda semana. Com essa evolução do gel, elas não precisam mais estar fazendo dessa forma. Então elas fazem de 15 em 15, de 20 em 20, de 30 em 30. Então isso facilita não só ter uma unha sempre muito bonita, mas também a questão do tempo, né? De agilidade, de não ter que estar no salão sempre. Então acho que isso faz com que as clientes queiram mais esse procedimento. Quem também não abre mão de estar sempre com as unhas belas é a estudante Chaydra. Todo mês eu estou aqui, eu já faço unha com a Fabi tem dois anos e eu não largo, porque além de ser prática, a unha fica bonita o resto do mês. É, e a reportagem sobre unha se fizer na segunda-feira ainda dá certinho, né? O problema é quando dá ali no meio da semana, quarta-feira, que a unha já está estrupeada.